A sequência numérica, 16, 2x, menos 12, 2y, é uma progressão aritmética. A partir disso, afirma-se que o valor de x mais y é o número que pertence a asterisco. O valor de x menos y, isso daqui é o cubo, tá? É menor que zero. A razão é um número racional, tudo bem? Vamos ver aqui o que ele quer. Galera, primeira coisa, é uma progressão aritmética, eu vou trazer para cá. A primeira coisa, você tem que saber o que é uma progressão aritmética, né? Progressão aritmética, uma sequência numérica, está sempre aumentando o mesmo valor, diminuindo. E esse valor é chamado de quê? De razão, tudo bem? E aí, você tem letra ali, e aí, de repente, você fica meio perdido. Aqui é 16, 2x, menos 12, 2y, correto? Assim vai embora. Pessoal, como é que você vai sair dessa questão? Galera, dá para achar o valor de x aqui. Por quê? Tem uma propriedade da PA que diz que o termo, se você tem três termos, o termo central é a média aritmética dos outros dois. Não só quando você tem três termos, o termo central sempre é a média aritmética dos outros. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? que 2x é igual a 16, menos 12, sobre 2. Por quê? Média aritmética de dois números, eu somo e divido por 2. Imagina, até aí você não está somando, porque o número é negativo, né, gente? Aí é a matemática básica, 16, menos 2. Tudo bem? Ok? Sempre. Propriedadezinha. O termo central de uma PA é sempre a média aritmética dos outros. Como eu estou trabalhando com esses três só, 2x é 16, menos 12, sobre 2. Tudo bem? Quanto é 16, menos 12, galera? É 4. Sobre 2 dá 2. Então fica 2x igual a 2. x igual a 1, né? 2 vai para lá dividindo. x vale 1. Olha que legal. Se x vale 1, galera, dá para eu achar ali, vai ficar como a brincadeira? 16. E aqui vai ficar 2. Por quê? 2 vezes 1, né? E aqui menos 12. E aí eu vou ter que achar o valor de y, que é 2y. Cara, mas para achar o valor aqui é fácil. Já está fácil. Por que está fácil? A PA, essa PA, ela está diminuindo, ela não está aumentando. Porque aqui diminuiu 14. Correto ou não? Ah, mas Renato, como é que eu faço para achar a razão? Para achar a razão, você sempre pega um termo da frente e diminui do anterior. Se você fizer 2 menos 16, vai dar menos 14. Tudo bem? Já do trauma? Até apaguei aqui. Aqui também vai ser menos 14. E aqui também vai ser menos 14. Menos 12 com menos 14 dá menos 26. Ou seja, 2y é igual a menos 26. Tudo bem? Tranquilo? Está sempre diminuindo o 14. Daí y2 está multiplicando. Vai para lá o quê? Dividindo. Isso daí vai dar menos 13. O valor de y é menos 13. Tudo bem? Esse é o valor de y. Menos 13. Ok? Agora que eu tenho os dois valores, eu posso analisar item por item, afirmação por afirmação. Primeira afirmação diz o quê? O valor de x mais y é um número que pertence a z asterisco. Z asterisco, qualquer inteiro. Está certo. Por quê? Você vai fazer 1 menos 13 dá menos 12. Isso pertence. Então, ok. 2. O valor de x menos y ao cubo é menor do que zero. Gente, vamos lá. x é do 1 menos menos 13. Correto? Vai ficar 1 menos menos 13 ao cubo. Isso daí vai dar 1 mais 13 ao cubo. Galera, isso daqui vai dar 14 ao cubo. Precisa nem fazer a conta. Por quê? 14 ao cubo é um número positivo. Então, nunca vai dar menor que zero. Então, a 2. No. E a 3. A razão é um número racional. Qual é a razão? Menos 14 é um número racional? Sim. Ok. Então, quais estão corretas? Apenas 1 e 3. Marco o V da vitória. Letra D de dados. Show de bola? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.